Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E esse é um dos vídeos, que é aquele vídeo que é mais papo reto, sabe? É vídeo sem roteiro, é vídeo sem pauta previamente definida, mas eu queria conversar com os cornetas, com os cornetas. E a torcida do Atlético vem se mostrando um pouco corneta demais essa temporada. Mas se eu não tô aqui pra definir o que o torcedor deve falar, ou o que o torcedor não deve falar, mas pelo contrário, cada um fala o que quiser, cada um tem sua história com o Atlético, cada um vê o futebol da maneira que enxergar se é a melhor opção. Mas eu acho que eu tenho uma certa influência, não sou influência do jornalista, mas como tem aqui quase 10 mil seguidores, eu acho que eu tenho o dever também de dar alguns comunicados a vocês, de trocar uma ideia e fazer vocês refletirem sobre a atual fase do Atlético, sobre a temporada do Atlético, sobre o momento do Atlético, sobre a década do Atlético. Porque é o seguinte, assim, eu acho, e vou bater na tecla sempre, que o futebol é uma questão de expectativa e realidade. E é difícil você quebrar expectativas, ainda mais como o Atlético vira um crescimento muito grande. Desde a saída do Diniz, vamos pegar ali o ponto de saída, ou quando o Diniz foi demitido do Atlético, de demissão, sei lá. Foi só subindo. Sul-Americana, Copa do Brasil, sequência indíquida de 15 jogos no campeonato brasileiro, competindo super contra os principais times do país, e os principais times da América. Só que isso tem um preço. Isso tem um preço. Você valoriza seu elenco. Você bota vários jogadores numa vitrine nacional ou internacional. E o Atlético precisa desse preço. O Atlético precisa desse valor que esses jogadores adquiriram jogando bola. Sabe? Porque o Bruno Guimarães, não foi porque ele cortou o cabelo que ele ficou mais valorizado. Foi porque ele jogou bola, foi porque tinha todo um contexto próprio, adaptando as características dos jogadores ao estilo de jogo pensado pelo Thiago Nunes. Sabe? Se o elenco do Atlético fosse esse em 2018, daria errado. Porque as características não são compatíveis. É quase um alinhamento de planetas, sabe? Você precisa ter um treinador com ideias. Ideias. Não é futebol estilo Fernando Diniz. Ideia é qualquer coisa. Se o Eduardo Barro voltar, ele vai ter uma ideia. Pode ser bom, pode ser ruim. Mas quando ela é ruim, ela rotineiramente é incompatível ao seu elenco. É o elenco caminhando para um lado e o treinador caminhando para o outro. Sabe? Quando acontece isso, é que a desgraça rola. Mas beleza. Vocês tiveram uma quebra de expectativa muito grande. Vocês tiveram uma queda de qualidade do time de vocês muito grande. Mas acho que faltou um pouco do entendimento do clube. Do entendimento das boas fases que o clube vive. De processos, assim. Vamos pegar do começo do século para cá. Teve 2001. Teve a seletiva em 99. Teve 2001. Aí passou por um processo, por uma reformulação, apostando em jovens e tal. Um, dois, três anos. Voltou em 2004, 2005. Aí o time pôr naquela de tentar revelar, tentar fazer um círculo saudável. Em 2013. Voltou a aparecer de maneira positiva no cenário nacional. Assim como o protagonista. Olha, teve 2010, foi um bom ano e tudo mais. Mas o protagonista foi em 2013. Aí, beleza. Em 2013, o pessoal se valorizou de novo. E foi reaparecido em 2018. Então, se a gente pegar, sim. Não é que seja tentativa e erro. Mas no futebol, naturalmente, se erra muito mais do que se acerta. O que o Atlético precisa fazer é evitar que esses erros se tornem mais frequentes. Isso se faz como? Trazendo profissionais de qualidade. Eu não falo de jogadores. Trazendo diretor de futebol de qualidade. Porque a gente viu o poder de destruição que é o futebol de qualidade. Que um diretor de qualidade ou sem qualidade pode fazer. Que o Paulo André foi uma tragédia. Tendo esse torno de scout bom. Tendo uma base boa. Prospectando jovens jogadores. Sabe? A gente sabe que o Atlético não consegue concorrer financeiramente com os clubes que mais recebem no Brasil. Então, tem que ir na origem ali. Tem que ir onde ninguém vai. Tem que ter um fisiologista melhor que os outros. Tem que ter um preparador físico melhor que os outros. Tem que ter um treinador melhor que os outros. Tem que ter uma comissão técnica foda. Tem que ter um olheiro em cada canto nesse país. Pra pegar na origem. Pra pegar na base. Porque ficar nessa de recuperar em jogador. Eu concordo com vocês. Isso é uma merda. Mas é uma tentativa. Já teve um talento ali. Vamos recuperar. Estratégia do Atlético tá longe de ser ruim. Estratégia do Atlético é a mais eficiente. E por isso o Atlético tá invadindo. Sem ser convidado. O grupo dos 12 grandes. 11 grandes, 13 grandes, sei lá. Já deixou o Bahia pra trás. Vai deixar o Botafogo. Se duvidar, vai deixar o Fluminense. Vai deixar o Baixo. Vai deixar o Cruzeiro. Acho que existe uma forma. Acho que existe uma forma. A briga do Atlético não devia ser... Olha eu tentando... Moldar a corneta dos outros. Mas a briga do Atlético não devia ser... Porra. Sei lá. Bissoli é muito ruim. Kelvin é muito ruim. Abner é muito ruim. Não. Essa é a fórmula pra gente chegar longe. Tinha que ser... Por que o Lúcio ainda tá no elenco? Quer trazer o Jadson? 37 anos. Sabe? Por que vai trazer o Marquês Gabriel, gente? Tem o Pedrinho aí querendo jogar na posição dele. Óbvio. O Atlético não vai montar o elenco só de jovem. Não é isso que eu tô pedindo. Mas tem que ter um equilíbrio, sabe? Tem que ter um equilíbrio. Não adianta ficar cornetando quem vai nos levar longe. Não adianta ficar cornetando o Alto Ori se não fosse o Alto Ori. Gente, a gente já teve por boa parte do campeonato uma campanha pior com o Botafogo. Uma campanha pior com o Curitiba. Vocês jurem que vocês querem cornetar isso? Essa recuperação? Atrás de quando a gente tá super confortável. Pode perder a jogada em três jogos sem vencer. Tá confortável? Graças ao Alto Ori. Porque o Alto Ori fez o que eu falei no começo do vídeo. Ele caminhou junto com o elenco, viu as características do elenco e viu o que ele podia fazer. Ele vem fazendo bem. Se você quer ver um Atlético sufocando o adversário, eu não quero esse grosso. Mas o problema é seu. Sabe? O Alto Ori precisa cagar pra maneira que o torcedor X ou Y quer ver o time. O Alto Ori precisa fazer um elenco ser competitivo da maneira que dá. E não é faltando oito, dez jogos que se consegue repertório, gente. Não é. Sabe? A gente vê o Inter aí. Por que o Inter tá vencendo? Por que o Inter faz um jogo mais simples do que era com o poder? O jogo do Palmeiras é super simples. O jogo do Santos é super simples. O jogo do Diniz é complicado. O jogo do São Paulo é complicado. Vocês querem essa ideia mesmo? O Alto Ori viu que simplificou. Só que ele não pode fazer o Marinho vir jogar no Atlético. Porque, além de tudo, a gente tem uma transfer banca. O que só evidencia que, em vez de criticar a base, em vez de criticar os mais jovens, a gente tem que elogiar. E elogiar muito. Na moral. Olha o Santos, mano. Olha o Santos! Você acha que o Sandro nunca fez uma partida ruim? Você acha que o Lucas Braga nunca fez uma partida ruim? Você acha que o Felipe Jonathan nunca fez uma partida ruim? Você acha que o Caio Jorge nunca fez uma partida ruim? Vamos pro Palmeiras. Você acha que o Patrick de Paula nunca fez uma partida ruim? Você acha que o Danilo nunca fez uma partida ruim? Sabe? Você acha que o Gabriel Menino, improvisado, nunca falhou no gol? No Inter, você acha que o Yuri Alberto, desde que chegou, só jogou bem? O Péblon nunca perdeu um pênalti decisivo. O Caio Vidal nunca fez uma partida ruim? Fez uma partida péssima pra outra fortaleza. Mas pra um jogador desse render, ele precisa de sequência. E paciência. E paciência. Sabe? Ontem vieram criticar o Reinaldo na live, né? Após o jogo. Rapaziada, o Reinaldo entrou quando tava 1x0 pro Bahia, defesa do Bahia fechadinho, lá nesse contexto. Bruno Leite é a mesma coisa, ele ainda fez o jogo girar. O Kelvin errou um domínio virado, com o corpo completamente deslocado, fazendo uma posição que não é dele. Isso significa que o cara é ruim? Jura? Jura mesmo? Eu sei que você tá frustrado, eu sei que o futebol serve de alívio pra muita gente, mas aqui a gente é completamente contra a cornetagem. Aqui a gente é completamente contra a cornetagem. E eu vou tentar te instigar. Não dá pra gente achar um jogador de horrível nem de maravilhoso, a gente precisa ver. O Jajá. Hoje dá pra afirmar, o Jajá tem mais efeitos que qualidade. Mas é normal, irmão. É normal. O cara tem 19, 18, 20 anos. Pô, é processo. O processo depende de calma. E cornetagem não faz bem pro clube em momento nenhum. Em momento nenhum. Hoje, na live de mais cedo, um cara chegou a falar que o Carlos Eduardo não queria jogar. O Carlos Eduardo tem seis participações em gols nos últimos sete jogos, cara. E é óbvio que o Carlos Eduardo tem limitação. Você quer discutir isso? É óbvio que o Kayser tem limitação. Óbvio que o Nicão tem limitação. Óbvio que o Thiago Eliano tem limitação. Óbvio que o Ávila tem limitação. Óbvio que o Jonathan tem limitação. Não é isso que a gente vai ter que analisar. Mas é a qualidade dos caras. Eles têm situações boas, situações ruins de qualidades e defeitos. Se a gente só focar no defeito, fodeu. O Ávila é um grande exemplo disso. São os caras que mais criam a chance no time do Atlético. Eu vou fazer um vídeo daqui a pouco, pra amanhã, que eu vivo, falando sobre os testes que eu faria no Atlético. Inclusive, um é o Ávila no meio campo. Mas o pessoal fala, ele errou um domínio. O cara mete o Kayser na cara do gol todo jogo. O cara mete o cruzamento na cabeça de um jogador todo jogo. Ah, mas eu não vejo isso. Bom, paciência, se você não vê. Mas acontece. Acontece. O scout do Porto, do esporte. Propostas de 6, 7 milhões de euros não chegariam a todo. Esse moleque vai custar uma fortuna. A mesma coisa pro Kel. E não é todo jogador jovem, não é todo jogador que subir, que for promovido. Que vai ser o Renan Lodge, que vai ser o Bruno Guimarães. Sabe? Ele pode ser um bom reserva, o Iaco do Cuiabá. Quero muito esse jogador. Mas pra praça de todo lado, pode ser um bom reserva. O Bruno Leide pode ser um bom reserva. Sabe? O Pedrinho pode ser uma excelente reserva do Nicão. Então, antes de criticar, vamos se fazer algumas perguntas. Esse cara tá jogando no melhor contexto possível pra ele? Sim ou não? Esse cara, eu já vi o suficiente pra taxar se ele é bom ou ruim? Sim ou não? Esse cara tem minutos no profissional pra avaliar se ele é bom ou ruim? Sim ou não? Tem coisa melhor? Sim ou não? Tem tempo pra mudar? Sim ou não? Tem gente que vem criticar o Jonathan por recomposição defensiva até hoje. Gente, tá nítido. Vocês esperam o quê do Jonathan? Tem gente que vem criticar o Richard por não ter saído de bola. Tá nítido. Vocês esperam o quê do Richard? Tem gente que vem criticar o Carlos Eduardo por não jogar bem mais por dentro. Tá nítido. Mas o Richard recupera muita bola. O Jonathan faz um jogo bom por dentro. Dá mais qualidade pro meio campo. Carlos Eduardo aproveita bem o corredor. Sabe? Vamos começar a olhar o lado bom dos nossos atletas. Eles não estariam lá à toa. Vamos segurar essa corneta. É corneta excessiva. Já começa uma próxima temporada. E se entrar nessa vibe de cornetar, 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 esse vídeo não é específico pra ninguém. Dá pro pessoal que fica enchendo saco. Sabe? Então, se vier com corneta sem sentido, eu vou rebater. Se vier criticando jovens sem critério, eu vou rebater. Eu quero que você pense. Eu quero que você reflita. Não é deboche, não é autor ultrapassado. Porque autor ultrapassado, gente. Autor entende pra caralho do futebol. Mas é uma coisa de louco quanto o autor entende de futebol. Enfim, tô fazendo esse vídeo de maneira de desabafo, mas de maneira pra vocês repensarem também. Já, já começa uma nova temporada. A gente tem chance de acertar muito mais do que a gente acertando em 2020. E não é gastando muito dinheiro que a gente vai fazer isso. Não é. Tá sendo sábio e fazendo simples. Fazendo simples no esquema tático. Fazendo simples na escalação. Não existe salvador da pátria. Sabe? E segura suas expectativas. Segura suas expectativas. O Atlético tem um milhão de torcedores. Um milhão e meio de torcedores. Dois milhão de torcedores. Porque você não gosta da maneira que o Atlético joga. Porque o Atlético precisa mudar o estilo. E você não fala com a grande parte da torcedora Atlético. Segura sua correnta. Segura. O que vai deixar todo o Atlético ano feliz é a vitória. O futebol brasileiro é resultadista. E pra vitória a gente precisa passar por um processo. De adaptação ao esquema tático. De encontrar as melhores peças com esse esquema tático. Do treinador que se motivar o suficiente. Os seus jogadores. Sem isso não tem vitória. Aí depois a gente pode voltar a comemorar a vitória, a sequência, o título e tudo mais. Mas saiba comer carne dura também do processo. Ganhar e perder faz parte. Sabe? Mas não precisa ser ganhar e perder. Precisa ser ganhar e aprender. E eu acho, pelas demonstrações quadráticas, como engano, que as derrotas de 2020 vêm servindo muito de aprendizado. Beleza? Tamo junto, Tuanais. 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 Tuanais.